A luz suave na janela O silêncio toma conta aqui Livros abertos na mesa O saber vai nos conduzir No caderno faço notas Pensamentos vão surgir Cada página uma porta Para o conhecimento fluir Estudar é a chave Para o mundo desvendar Abre a mente de verdade Nunca mais para de sonhar Com cada nova descoberta O coração vibra sem parar A matéria que desperta Uma sede de aprender e prosperar Amanhã se torna tarde E a noite vem se pronunciar Mas o desejo é tão grande Que o sono não vai chegar Estudar é a chave Para o mundo desvendar Abre a mente de verdade Nunca mais para de sonhar Com cada nova descoberta O coração vibra sem parar A matéria que desperta A matéria que desperta Uma sede de aprender e prosperar Amanhã se torna E a noite vem se pronunciar Mas o desejo é tão grande Mas o desejo é tão grande Que o sono não vai chegar Estudar é a chave Para o mundo desvendar Abre a mente de verdade E a noite vem se pronunciar E a noite vem se pronunciar Para o mundo desvendar Legenda Adriana Zanotto